Música Kim Kardashian fez história na última gala dos FIDA Fashion Awards, que aconteceu esta segunda-feira, dia 4. A estrela do ring-elite show Kieping Up with T. Kardashian e ainda empresária no mundo da beleza recebeu o prêmio Influencer pelo seu trabalho sobretudo no mundo digital. Perante a distinção, a Socialite agradeceu as mais de 200 milhões de pessoas que a seguem nas redes sociais. As declarações que fez a seguir também não passaram despercebidas, estou um pouco chocada em como ganhei um prêmio de moda quando estou no a maior parte do tempo, afirmou no palco. Isto é uma enorme honra, sublinhou. Palavras que não deixam de ser irônicas, principalmente se se considerar as constantes críticas de que a mulher de Kanye West é alvo. Música Música Música